Fala Fih, Smug aqui. Hoje vamos estar falando aqui sobre os repetidores e o que eles conseguem fazer dentro do Minecraft. Eu tenho aqui algumas coisinhas pra falar sobre o repetidor, então vamos começar lá pra não demorar muito. Mas antes de eu começar a falar sobre o repetidor, quero te falar aqui no final desse vídeo, eu vou te passar um desafio pra você fazer dentro do seu Minecraft, usando as coisas que eu vou te falar aqui nesse vídeo. Então eu vou estar te falando o desafio aqui nesse vídeo, e você vai estar fazendo no seu Mine, e quando você fizer, você vai estar me mandando lá no Twitter, tá certo? Bom, primeiramente pra começar, o repetidor é esse bloquinho aqui, que tem duas tochas de redstone aqui conectada nele. Toda vez que você aperta nele, essa tochinha de trás ela mexe, e ela tem uma função bem específica. Uma coisa sobre o repetidor e a questão dos blocos energizados que eu falei no vídeo passado, que eu falei sobre as redstone, você também consegue fazer com que um repetidor faça um bloco ficar energizado. Tem um probleminha nisso que é o seguinte, a redstone não consegue passar energia pro bloco, e ao mesmo tempo passar energia pra outra redstone que está no lado desse bloco. Ele não consegue passar energia pro bloco, porque, entre aspas, ele não tem força suficiente pra poder passar. Diferente do repetidor, que ele consegue ativar o bloco energizado, deixar o bloco ser energizado, e a redstone também. Então ativando, faz com que ative a lamp de redstone. Diferente da redstone que não consegue ativar outra redstone depois de um bloco. Como você viu ali no início, o repetidor tem essa funçãozinha aqui, dessas tochinhas aqui se mexerem. No caso, a última tochinha. Essa tochinha aqui que está nesse retângulo aqui vermelho. E qual a função disso, você me pergunta? Então, a função disso é simplesmente pra gerar um pequeno delay, pra que as coisas demorem mais pra acontecer. Então, um exemplo. Do jeito que está aqui, essa primeira filha está no nível padrão. Aqui está no nível 1, no nível 2 e no nível 3. Quando eu ativar essa alavanca, ele vai estar ativando todos os repetidores. E vai estar ativando essas lâmpadas aqui, em modo de escada. Então, o primeiro vai esse, o segundo, o terceiro e o último lá em cima. Então, funciona mais ou menos dessa maneira. Dependendo de cada posição onde está essa tochinha, essa última tochinha, vai gerar um delay diferente. Acontece a mesma coisa se eu desligar. Vai desligando em escadinha, porque cada um está com um delay diferente. Bom, como você viu, o repetidor tem alguns delays. Mas é claro que o próprio repetidor no nível padrão também tem. Se você for comparar a velocidade da headstone normal com os repetidores no nível padrão. Eu simplesmente coloquei ele sem apertar, né? Pra poder mudar a tochinha. Você vai ver que a headstone vai ser bem mais rápida. Como tem vários repetidores aqui, você tem um pequeno delay, no caso atraso, né? Pra ativar cada um dos repetidores e assim, no final, ativar a lâmpada. A headstone não. Na hora que você liga, ela liga. Na hora que você desativa, ela desativa. Bom, voltando aqui ao assunto do vídeo anterior, caso você tenha visto, né? Da headstone. Você sabe que a headstone, ela percorre 15 blocos de distância. E naquele vídeo, eu falei que você tem uma maneirinha de você aumentar essa distância. Pra você fazer isso, você pode estar utilizando um repetidor. Você consegue fazer essa carga ficar muito mais distante. No caso, repetir a mesma quantidade de energia que está sendo gerada por aquela alavanca. Então, aqui no 15º bloco, que é onde está esse laranja aqui, se você substituir por um repetidor, você vai ver que ela vai chegar até a lâmpada de headstone que antes estava desativada. Praticamente agora, a partir desse repetidor, mais 15 blocos de distância vai estar sendo o limite dessa headstone. Aí, quando chega lá, você coloca mais um repetidor e etc, etc. E passando aqui pra parte de ativação do repetidor, quero informar mais ou menos como você ativa o repetidor pra que ele consiga funcionar direito. Bom, você só consegue ativar o repetidor por trás dele, pela parte de trás. Pra você saber a parte de trás, é só você ver onde essa tochinha mexe. Tá vendo a direção que ela vai? Então, aqui, onde essa direção ela vai, a tochinha, é a parte de trás. Ela não funciona se estiver no lado e nem se estiver pra frente. A parte da frente é o oposto, é essa tochinha que não se mexe, mesmo se você apertando em cima dele. Uma coisa muito legal que você consegue fazer com o repetidor, é você travar o repetidor na posição que ele está. No caso, se ele estiver ativado, você consegue travar ele pra ele sempre ficar ativado. Um repetidor normal, ele simplesmente ativa e quando você desativa, ele desativa também. Certo? Então, ele funciona dessa maneira. Mas é claro que você consegue travar esse repetidor pra que ele fique sempre ativo ou sempre desativado. Então, se você ativar esse repetidor e ele vai ativar, pra você travar esse repetidor que está ativo, você tem que conectar outro repetidor conectado na lateral do repetidor ativo que você quer travar. Assim que conectado, você vai ter que ativar esse repetidor e ativar ele. E quando ele ativar, o repetidor que você quis travar, ele vai estar com essa aparência aqui. Esse design que ele aparece aqui, ele é simplesmente pra mostrar que ele está travado. Essa barrinha aqui, ele simplesmente funciona da mesma maneira que a tochinha que eu mostrei pra vocês agora há pouco. E ok, assim que você vai fazer isso, o que acontece? Mesmo que eu tente desativar aquele repetidor que eu mostrei lá no início que eu acabei de ativar pra vocês, ele não vai conseguir desativar. Agora, se eu desativar esse repetidor aqui, deixar desativado, e ativar esse repetidor ali pra poder travar o outro, você não consegue ativar ele mais. Então, assim você consegue travar e fazer alguns sisteminhas, tá bom? Como eu já mostrei pra você nesse vídeo aqui, que um redstone não consegue mandar energia pra outra redstone passando por um bloco. Já um repetidor, você passa energia de uma redstone pro bloco, ele consegue ser ativado um repetidor. Então, o repetidor consegue pegar a energia do bloco que foi ativado pela redstone. Já a redstone não consegue fazer com outra redstone, tá bom? E você também consegue fazer com que um repetidor ative outro repetidor. E como eu falei no início do vídeo, eu falei que ia passar um desafiozinho pra você estar fazendo no seu Mine, pra você estar me mandando lá no Twitter, arroba SmugMC, uma print ou um pequeno vídeo mostrando o sistema funcionando. E esse sistema é o seguinte, você vai ter que fazer com que um repetidor trave outro repetidor, que eu acabei de mostrar pra vocês, mas você vai ter que travar depois de um pequeno tempo, que você vai estar utilizando aquele delay do repetidor que eu te mostrei também, pra você estar travando esse repetidor usando apenas uma alavanca. Quando você fizer isso no seu mapa, manda lá no Twitter, arroba SmugMC, ou um pequeno vídeo mostrando que esse sistema está funcionando, certo? Pois bem, então vou ficando com o vídeo por aqui, pra o vídeo não ficar muito longo. Até a próxima e falhou.